Sempre que fui Se for lembrar Do tempo Que já passou Lembrar Que a dor Não há dor Pra sempre 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 que For doer E o remédio Não mais curar Vê que O céu também Chora Lágrima Sempre Dói Quando se vai Alguém Que possa Importar Voar livre Pelo Teu céu E as estrelas Terão que brilhar Só por Um instante Teu Teu Quero Teu Que Se A Sempre que for Lembrar do tempo que já passou Lembrar que a dor Não há dor pra sempre Sempre, sempre que for doer Que o remédio não mais curar Vem que o céu também Chora a lágrima Sempre dói quando se vai Alguém que passa a importar Voa livre pelo teu céu E as estrelas terão que brilhar Só por um instante E o guerreiro perdido Não tem com quem lutar Dói na alma E as vozes falam alto Mesmo sem gritar Mesmo sem gritar Sempre dói quando se vai Alguém que possa importar Voa livre pelo teu céu E as estrelas terão que brilhar Só por um instante Eu sempre dói quando se vai Quando se vai Quando se vai Alguém que passa a importar E é Voa livre pelo teu céu E as estrelas terão que brilhar Só por um instante Só por um instante Um instante Um instante Só por um instante Amém